Tudo pronto, todos colocados, atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo, vai se atrassobrando, Chico Bento. Desejo ousado, toma ponta, cabeça e pescoço de vantagem, lá por fora em segundo, o Energia Aicon avança mais aberto, Bacomandos, Bacomandos avança, Energia Aicon dominou, Bacomandos em segundo, Desejo ousado recolhido em terceiro, em quarto, Verde, Giuseppe, atacado lá por fora pelo Enchispado, em sexto, Rorik, em sétimo, filho de campeão, oitavo, Don Juan, e nono, próximo, Chico Bento, final da reta oposta e entram pela grande curva, Bacomandos tem a ponta, Energia Aicon em segundo, Verde, Giuseppe, lá por fora em terceiro, em quarto, Enchispado, em quinto, Desejo ousado, em sexto, Rorik, em sétimo, Chico Bento, oitavo, junto aos paus, o filho de campeão e nono, Don Juan, final da grande curva, Bacomandos tem a ponta, Verde, Giuseppe, Energia Aicon, lá por fora, Enchispado, lutam pela segunda, Desejo ousado, em quinto, Rorik, em sexto, Chico Bento, em sétimo, Rontoro na curva, chegada e entram pela reta, Bacomandos tem a ponta, Energia Aicon, em segundo, Verde, Giuseppe, em terceiro, Desejo ousado, lá por dentro, procura uma passagem em quarto, e mais aberta, Enchispado, avança Chico Bento, aqui por fora, pisaram os quatrocentos do vencedor, Desejo ousado, tá sem passagem, Energia Aicon, dominou, avança Verde, Giuseppe, avança Rorik, vai avançando, mais aberto, Chico Bento, abriu-se o leque, NG Aicon, tem pequena vantagem, o Desejo ousado, se tiver passagem, ele vai lutar pela primeira, lá por dentro, na raça, tomou a terceira, tomou a segunda, lá vem o Desejo ousado, avança a juntar, ser quinteiro, cavalo de raça, vai dominando, livrando cabeça, pescoço, meio corpo, cruza uma faixa final, vitória para Desejo ousado, belíssima direção do Bequerós, hein? Depois da Energia Aicon, e os demais vamos aguardar o placar.